Eu queria apresentar-se para vocês alguma coisa a respeito de Brumadinho. Inicialmente eu quero tecer comentários sobre o boletim médico que será disponibilizado para vocês e vou lê-lo. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais. A cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal será confirmada para amanhã, dia 28. Assinam o boletim o doutor Antônio Luiz Macedo, o doutor Leandro Etchenique e o doutor Miguel Sendoroglu. Eu acabei de estar com o presidente, está muito animado, está feliz pelos resultados do exame e amanhã, com toda certeza, o êxito da cirurgia fará com que ele possa desencadear as suas atividades de presidente da República da melhor forma possível, em nome do nosso país, em nome da nossa sociedade. A cirurgia ocorrerá na parte da manhã, o horário ainda está por efetivamente ser definido, e assim que nós tivermos o resultado da cirurgia, participado ao porta-voz e à família, por meio dos médicos que a realizarão, os senhores receberão as nossas informações. Então, tão pronto, essas informações estejam abertas ao público, os senhores serão dos primeiros a obterem os dados sobre a cirurgia. No que toca a Brumadinho, a respeito do rompimento da barragem de Brumadinho, a presidência da República informa que mantém ativado o comitê para acompanhamento das ações em apoio ao governo estadual e para o assessoramento ao presidente da República. Convém destacar a dedicação, o empenho e o protagonismo que o governo de Minas Gerais tem apresentado, comprovando seu compromisso com o bem-estar de sua população. Neste dia, o Brasil recebeu a valorosa ajuda do governo de Israel para os trabalhos de resgate de pessoas e estabilização da área. São cerca de 150 homens e mulheres, além de equipamentos, para reforçar a importante missão em Brumadinho. O presidente pediu para destacar o imediato apoio do primeiro-ministro Beyami Netanyahu, assim que ele realizou o telefonema ontem, logo após o retorno da região, quase que de imediato mostrando prontidão e aceitação da missão, essa equipe se pôs a caminho e deverá estar tocando o solo em torno das 22 horas local com fins. Eu tenho mais alguns dados, mas me permitam abrir o espaço para algumas perguntas, não muitas, porque tenho que retomar o contato com a atividade junto ao próprio presidente. Bom, o boletim, por favor. Por favor. O boletim está em exames de exames de exames de exames de exames de exames Corneliais? Normais. O que são os exames previstos dentro do protocolo do hospital, realizados para essa fase pré-operatória. Eu não tenho condições técnicas de aprofundar, mas conversei com o doutor Leandro, que me disse que os exames estão normais. Aliás, foi muito otimista, porque os exames estão muito bons. Em relação ao Programadinho, já há uma demissão de auxílio financeiro, o governo de Minas já solicitou um banco de auxílio? E esse comitê, capitaneado pela Casa Civil, tem se mostrado bastante eficiente, em apoio ao governo de Minas Gerais. Então, eu prefiro não adiantar questões referentes a recursos, porque não as tenho de pronto, mas sei que esse comitê está prestes a apresentar ao senhor presidente da República propostas nesse sentido. Depois, durante o período de recuperação, passava as 40 horas, o presidente vai ver as perguntas dos fiscais. Por causa da verdade de como vai funcionar esse gabinete montado assim? Claro. Após as 48 horas e nesse interregno, o senhor vice-presidente da República estará assumindo interinamente a presidência da República. Aqui, no hospital, ao costado, ao lado do quarto, onde o presidente estará a realizar a sua recuperação, existe um dispositivo montado pelo Gabinete de Segurança Institucional, com todo o equipamento, com toda a possibilidade técnica, que permita ao presidente, daqui de Brasília, orientar os seus ministros e os seus órgãos, e até mesmo, mediante autorização do médico, receber para despacho os ministros que venham de Brasília. Então, a estrutura está montada com uma capacidade tecnológica e de proteção ao presidente bastante avançada. Não, não tratei de questão de nível de risco, como no que tange ao tempo de recuperação. Os médicos nos sinalizaram algo como 10 dias. A gente pode ter noção de qual o tamanho da equipe que vai participar dessa cirurgia amanhã, quantos empreendedor, quantos médicos... Não tenho esse dado. Sei que esses médicos que assinaram o laudo, mas alguns médicos da presidência da República, participarão da cirurgia em si. Obviamente, capitaneados pela equipe do Einstein. Com todo o cabedal de conhecimento e capacidade técnica que lhes é peculiar. Sobre a tragédia de Bramadinho, o presidente chegou a falar da possibilidade de apoiar o enregistrimento das situações ambientais, uma série de ações, sob o ponto de vista jurídico, estão sendo conformadas por esse gabinete de crise, que serão apresentadas ao senhor presidente da República. Porque ele tem demonstrado, sim, preocupação no sentido de que este, efetivamente, seja o último grande desastre ambiental que o nosso país passa e que tanto preocupa pelo fato do próprio desastre ambiental e que tanto preocupa sob o ponto de vista de imagem do país lá fora. E a viagem que ele fez, até o Brasil, não teria o risco de deixar ele fatigado ou de intervisar o procedimento? O presidente superou isso de uma forma muito positiva. Ele saberia que estaria a ponto de fatigar-se. No entanto, ele, até porque traz na sua raiz a percepção de que é importante que o comandante, que o líder esteja na frente de combate a liderar os seus comandados. Então, ele foi lá, demonstrou esse esforço pessoal de participar desse primeiro evento imediatamente à crise, ao desastre, na sexta-feira. Retornou cansado, sim, mas pronto para enfrentar com serenidade e crença em Deus a cirurgia que está por vir. Vamos aqui. Pois não. Está muito tranquilo. Está esperando o jogo do Palmeiras. Eu só não sei se o Palmeiras vai ganhar, né? Esse retorno do gabinete de crise vai acontecer ainda hoje, antes da sexta-feira ou só depois de... Não, o gabinete de crise está focado para Brumadinho. Mas ele não fala com o presidente ainda hoje ou só depois de... Ele fala com o presidente ainda hoje. Tem abastecido o presidente. O presidente tem recebido diariamente notificações dos seus ministros que estão enlaçados com as atividades referentes a Brumadinho. Há pouco mesmo me comentou que alguns ministros têm passado as informações e dirimido quaisquer dúvidas que eventualmente possa ainda persistir. General, o senhor falou sobre rever a forma de licenciamento das barragens. Mas a gente sabe que licenciamento das barragens serve para outras várias obras que também podem fazer riscos que não vai lhe dar a população. O governo vai rever a forma de licenciamento das barragens? Tem uma mudança no governo? Não tenho essa informação para você nesse momento. Poderei naturalmente aprofundar e no nosso próximo briefing estarecer com tranquilidade e transparência. Tá bom? Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado. Peço a oração de todos vocês para que o nosso presidente vença esse desafio e que muito em breve esteja no exercício pleno da sua função junto à nossa sociedade e ao nosso país. Paz e bem. Mas vou levar algum desses celulares aqui, hein? Até logo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.